E aí galera, beleza? Aqui é o Zapcraft e hoje eu trai pra vocês mais outro vídeo. Nesse vídeo estarei ensinando a como configurar um plugin de permissão no seu assustador de plugins e mods. Mas, antes de começar esse vídeo, eu tenho que deixar alguns alertas importantes. Primeiro, é que esse vídeo não vai funcionar na versão 1.12.2. O plugin de permissão que a gente vai utilizar tem compatibilidade? Tem. Só que, infelizmente, vai acontecer muitos e muitos erros. Então, provavelmente, a forma que eu vou ensinar aqui não vai ter solução pra você. Outra coisa que eu tenho que falar também pra vocês é sobre que versão que a gente tá mexendo. Que, no caso, é a versão 1.16.5 até as novas versões do Minecraft. E também tenho que alertar pra vocês que esse vídeo vai seguir dois caminhos. Não tem problema, eu vou explicar pra vocês como vai funcionar o sistema de permissão. Pode ficar de boa, fica sossegado, porque o tio vai explicar pra vocês. E, na última informação, novamente, eu tenho que alertar pra vocês que... Pessoal, pra aquelas pessoas que estão trabalhando com plugins e mods, fique ciente que fazer servidor de plugins e mods é complicado, chato, porque muitos mods não tem compatibilidade com plugin e vice-versa. Então, você, do outro lado, fique ciente que não tem compatibilidade com algumas coisas. Eu não tô dizendo que todos os mods não tem compatibilidade, mas algumas coisas não tem compatibilidade e é necessário que você quebre um pouco a cabeça, beleza? Dadas as informações, você já está ciente. Vamos prosseguir com o nosso vídeo. Antes de começar o nosso vídeo, tem que fazer aquela propaganda marota. Você do outro lado tá procurando, empresa de hospedagem, não encontrou até agora, apresento pra vocês a XMX. Link na descrição. Estamos oferecendo 20% de desconto na sua primeira compra. Tá esperando o quê? Vem agora pra XMX. Link na descrição. E trabalhamos claramente com esses sistemas aqui, esses Javas aqui. Então, tá esperando o quê? Vem agora pra XMX. Como também você do outro lado tá procurando o grupo do Discord pra falar sobre configurações e por aí vai, aconselho vocês, o ZC, vendo o nosso fórum. Manda a perguntinha porque lá a galera responde em peso. Bom, dadas as informações, vamos lá pro nosso vídeo. Pessoal, eu vou utilizar o painel da XMX, porque o painel da XMX já está com o nosso servidor Plugs e Mods. Zap, eu não sei criar servidor de Plugs e Mods. Tem vídeo no seu canal? Tem. É só vocês procurarem que vocês vão ter vídeo especial. Aliás, eu vou deixar na descrição ensinando a como criar servidor de Plugs e Mods aqui, tá bom? O que que acontece, meus caros inimigos? Eu estou utilizando o Morriche. Se você estiver utilizando o Magma, se você estiver utilizando, sei lá, o Cat Server, se você estiver utilizando outro jar de fazer personalização de Plugs e Mods, o processo vai funcionar da seguinte forma. Primeiro, você vai na descrição do vídeo e você vai fazer o download desse Plug aqui. A gente vai fazer o download de Plug, que no caso é o Bucket. A última atualização dele aconteceu antes de ontem, tá? Se você quiser fazer a atualização do Forge, você clica aqui e vocês estão vendo que a compatibilidade dele, pessoal, é da 1.20.4, tá? Por que que eu estou aconselhando vocês a baixarem esse e baixarem esse? Vocês vão entender daqui a pouco, tá? Beleza? Bom, eu vou utilizar a versão de Plugs, então eu vou baixar isso aqui. A gente vai na pasta Plugs e vamos arrastar o arquivo do LogPacks aqui dentro da pasta Plugs, beleza? Ok? Vamos fazer a inicialização no servidor. Essa parte realmente é bastante importante para você, do outro lado, prestar atenção. Vamos fazer aqui a inicialização. Vai fazer a inicialização normalmente. Ok, o C2 já fez a inicialização e agora é o seguinte. Você vai colocar aqui barra, ou colocar a barra LP, vai apertar Enter. E aqui vai aparecer o comando do LogPacks, tá? Só que nós temos um porém. Se por acaso você colocou o comando e não apareceu, isso não importa a versão do Minecraft. Mas se você colocou o comando aqui no console e não apareceu, isso quer dizer o quê? A versão que você está criando no seu Minecraft, ele não está tendo compatibilidade com o plugin. O que a gente vai fazer é o seguinte. Lembra daquele arquivo lá que eu aconselhei vocês baixarem aqui? Que no caso, olha, se for plugins você usa esse, se for mods você usa esse. Então, você vai pegar essa versão dos mods, no caso o Forge. Você vai entrar na pasta mods e vai arrastar aqui para dentro. Eu vou dar uma simulação aqui utilizando lá o próprio LogPacks Bucket. Então, vocês estão vendo aqui que os LogPacks estão aqui, tá? Novamente, você vai ligar e desligar. No meu caso, como eu estou criando essa dor na versão 1.16.5, ele funcionou. Mas caso de vocês não apareça o comando, vocês vão importar o arquivo do LogPacks para mods, beleza? Bom, feito isso, agora eu vou ensinar vocês a como configurar o sistema de permissão do seu servidor de Minecraft, beleza? Bom, por base, estarei utilizando o Essentro X, que é um plugin que a gente utiliza aqui na nossa comunidade, que libera alguns comandos para os jogadores. O primeiro comando que a gente vai liberar novamente no console vai ser barra LP, editor. Ele vai gerar um link, a gente clica no link. Vamos aqui, opa, não era para fazer. Deixa eu pegar essa coisa aqui, vamos pegar essa coisinha aqui, tá? Vamos novamente colocar no console, ele vai confirmar a nossa edição. Então, vamos aqui no nosso grupo, vamos default, vou explicar aqui bem razoamente como configura o LogPacks, bem raso, tá, pessoal? Como funciona o LogPacks? O LogPacks, ele é um plugin de permissão onde praticamente vai gerenciar todas as permissões do seu servidor de Minecraft. Os grupos default é o grupo padrão, isso quer dizer o quê? Quando o jogador entrar no seu servidor de Minecraft, qual é o grupo que ele vai entrar? Ele vai entrar no grupo padrão, beleza? Ok? Daqui em diante, a gente vai começar a liberar as permissões específicas. Cada plugin, cada mod, ele tem sua própria permissão. Então, você vai ter que procurar. Como eu estou utilizando o EssentialX, a gente vai no site do EssentialX, no caso, se você quiser colocar no nosso meio de Google, colocar Essentials Permissões, praticamente vai aparecer aqui. Ah, mas, Zap, eu estou utilizando o mod de Pokémon, pá, pá, pá. Você vai ter que procurar a permissão daquele mod específico, beleza? Bom, eu estou utilizando o Essentials porque é um plugin que fica mais fácil de explicar para vocês. Eu vou colocar aqui o Fly e vamos simular que eu queira liberar para os jogadores o Fly. Então, aqui, está vendo? Essentials.Fly, vou clicar aqui embaixo para eu apreciar a mensagem para eu copiar. Vamos aqui em default, vamos colar e pronto. A primeira permissão foi setada. Eu quero liberar também um Home, né? Você do outro lado, no caso, o SetHome. Vamos liberar também o SetHome. E vamos também liberar só Home, beleza? Então, você pode perceber que eu liberei três humildes comandos. Zap, eu quero liberar o barra GameMod. No próprio LakePacks, ele mostra todos os comandos que podem ser liberados. No caso, se eu colocar aqui, ó, GameMod. Aqui vai aparecer todas as permissões do GameMod. Eu vou liberar o GameMod All, que no caso vai liberar todas as permissões do GameMod. Se eu quiser também liberar o Estrelinha. O Estrelinha é a mesma coisa do All, já estou logo alertando, tá? Bom, vamos simular que eu quero liberar, sei lá, o Balance, que no caso é o sistema de economia do servidor. Aqui nós temos o Balance Top e nós temos só. Vou colocar o Balance Top mesmo. E pronto, são as permissões que eu vou liberar dentro desse servidor. Novamente eu falo, pessoal, se você estiver utilizando plugins, mods, cada plugin, cada mod, ele tem sua própria página de permissão. Mas Zap, eu não sei. Ok, é só você procurar o nome do mod que você pegou e colocar o nome Permissions no Google, beleza? Bom, vou aqui adicionar, vamos aplicar. Quando a gente aplicar, automaticamente a gente vai entrar no console, ele vai informar que o grupo default aceitou essas permissões aqui, beleza? Então, eu vou entrar aqui no nosso Minecraft Pixel, no caso, vamos entrar aqui no nosso Minecraft Pixel, tá? E vamos ver se por acaso eu vou ter acesso às permissões que eu coloquei aqui para vocês, tá bom? E eu também nesse vídeo vou ensinar vocês a como remover essas permissões, beleza? Deixa eu ver aqui, vocês podem perceber que eu já entrei no servidor. Eu vou colocar nosso querido amigo GameMod. GameMod. Tá, aqui apareceu que não tem a permissão, eu vou fazer o seguinte. Novamente, eu vou entrar aqui no plugin, vou colocar GameMod. Vou liberar logo a estrelinha, porque a estrelinha realmente libera todas as permissões no GameHole, tá? Olha, já liberei aqui. Agora sim, quando eu executar GameMod, praticamente o meu jogador, a conta, né? Praticamente ele vai para Minecraft Pirata. Vocês podem perceber. Eu vou entrar agora no modo Survival. Eu entrei no modo Espectador. Survival. Você pode perceber que eu entrei no modo Humilde Survival. Agora vamos entrar no nosso Fly, né? Que no caso eu liberei também a permissão Fly. Vamos setar Home, né? Vamos setar Home 1. Vamos se afastar um pouquinho e vamos colocar Barra Home 1. E eu sou teletransportado. Beleza. São as permissões que eu liberei para os jogadores. Mas você, do outro lado, perguntou uma coisa para mim. Zap, deixa eu sair aqui dessa batalha. Porque essa batalha, infelizmente, eu não vou enfrentar, falar a verdade. Mas vamos simular que você, do outro lado, liberou uma permissão específica e você não quer que o jogador tenha mais essa permissão. O que você pode fazer para resolver? Tá. Vamos fechar aqui novamente. Vamos fechar e vamos gerar um novo link. No caso, LP Editor. Ele vai gerar outro link. Ele vai gerar provavelmente o link para a gente concordar. Caso não, tudo bem. Vamos em Default. E aqui em Default a gente pode tirar as permissões que nós não queremos que o jogador tenha. Zap, como tira? Ou você clica aqui no X ou você pode muito bem ocultar. Nesse caso, eu não quero que o jogador consiga ver, ter acesso ao GameMod. Então, eu desativo aqui e dou um salve. Se eu quiser remover, eu removo também. Tá. Se você, do outro lado, quiser só remover para um jogador uma permissão específica, também tem que fazer isso. Nesse caso, vamos pegar esse GameMod aqui. Vamos entrar aqui no jogador Zap, que vocês podem perceber que essa aqui é a minha conta. Eu estou num grupo Default. Só que é o seguinte, vamos adicionar permissão aqui. Você pode adicionar permissão. O valor dela, vamos colocar FALSE. Isso quer dizer o quê? Quando o jogador for tentar executar essa permissão, lembrando que essa permissão é um comando, ele não vai ter acesso. Mesmo que ele esteja num grupo Default, ele não vai ter acesso a executar esse comando. Tá. Então, vamos aplicar OK. Eu vou tentar fugir da batalha, porque eu não sei como... É... Life, corre. Corre. Tá, beleza. Eu não sei. Pronto, já fugi aqui da batalha. Beleza. Eu vou me afastar aqui um pouquinho. Beleza. Eu vou tentar executar o GameMod novamente. Barra GameMod. Você pode perceber que a mensagem já ficou vermelha. Por que que tá vermelha? Porque eu tirei a permissão do jogador pra setar a permissão. Novamente, pessoal. Estou mostrando uma permissão de um plugin de permissão. Tá. Desculpa. Estou mostrando uma permissão de um plugin que é responsável de setar alguns comandos específicos. Novamente, pessoal. Se você estiver utilizando um plugin que necessita liberar permissão, é necessário que você procure essas permissões. Ah, mas Zap eu não tô achando. Ah, Zap tá difícil. Você pode entrar lá no nosso grupo do Discord e você pode muito bem pedir ajuda. Aquilo aqui no ZC. Vem no nosso fórum, manda sua perguntinha, porque lá a galera responde em peso. Beleza? Bom, eu vou terminando aqui o vídeo, porque eu não tenho mais o que explicar pra vocês. Se você do outro lado tá com dúvida, deixe nos comentários ou entra lá no nosso grupo do Discord, porque lá a galera responde em peso. Finalizando aqui, também tenha gostado. Se você gostou, deixa aqui o like, se inscreva no canal e até daqui a pouco.